Hahahaha Vocês acharam que eu sumi? Mas agora eu tô de volta Eu te falei Tu não acreditou Prepara periquita que o Carecone voltou E 17 fabrica de batelão Menina! Carecone tá de volta com medo Com medo de periquita Ei, ei, ei Menina, ei, ei Menina! Carecone tá de volta com medo de periquita Ei, ei Menina, ei, ei Menina! Carecone tá de volta com medo de periquita Hahahaha Eu te falei Tu não acreditou Prepara periquita que o Carecone voltou Eu te falei Tu não acreditou Prepara periquita que o Carecone voltou Prepara periquita que o Carecone voltou Prepara periquita que o Carecone voltou Hahahaha Eu te dei que eu não Tu toque o paredo Hahahaha 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 Vocês acharam que eu sumi? Mas agora eu tô de volta Eu te falei Tu não acreditou Prepara periquita que o Carecone voltou Ei, ei Menina Ei, ei Menina Carecone tá de volta com medo Com medo de periquita Ei, ei Menina Ei, ei Menina Carecone tá de volta com medo de periquita Ei, ei Menina Ei, ei Menina Carecone tá de volta com medo de periquita Hahahaha Eu te falei Tu não acreditou Prepara periquita que o Carecone voltou Eu te falei Tu não acreditou Prepara periquita que o Carecone voltou Prepara periquita que o Carecone voltou Prepara periquita que o Carecone voltou Hahahaha Eu te Alabama Eu te quero Eu toco os paredes Ok Hahahaha Hahahaha